Como esse é mais um vídeo pra que conhece, meu nome é João Vilcas Hoje eu vim aqui na Nord Sportwagen em Florianópolis conhecer o estoque deles e eu filmei um pouco pra vocês desse estoque sensacional e é isso, vamos pro vídeo aí filmar o Vanquish ainda filmei a GT3, a M3 Twilight Purple e é isso, e o Turbon ali ó da hora, mas vamos filmar aqui o Vanquish vamos vim aqui da Nord Sportwagen filmar o estoque deles que tem Aston Martin Vanquish GT3 M3 Turbo S e acabou de chegar o Aston Martin Vanquish que carro lindo esse carro tem a carroça toda feita em fibra de carbono eu acho que vocês vão conseguir pegar a trama do carbono mas esse carro Aston Martin acertou muito a gente na época o que tinha de mais luxuoso na marca, de mais esportivo Aston Martin colocou nesse carro que é o motor V12 aspirado 6.0 de 500 e 65 cavalos e o design, que o design é um show a parte sinceramente spoiler spoiler dianteiro em fibra de carbono olha isso que lindo esse carro tá com as rodas diamantadas pretas diamantadas eu acho maravilhosa sinceramente eu gosto muito combina muito com o carro essas rodas eu gosto de marcha em prata feio de cerâmica e amarelo e legal que combina com o interior que o interior é preto com as costuras e amarelo vou mostrar aqui pra vocês o interior dela essas portas aqui são maravilhosas Vanquish vamos pegar aqui como eu falei hein interior todo em preto em couro com as costuras em amarelo ainda cabe uma pessoa lá um anão mas brinca dessa parte o volante tem uma pegada bem bem bonita mesmo tem uma pegada boa uma abaixatada as marchas estamos falando de um 6 estamos falando do câmbio de 6 marchas não 8 marchas desculpa são câmbio de 8 marchas lembrando aqui é que você pode deixar a suspensão mais dura bem legal fio de mão aqui no lateral bem igual os Aston e ali o painel que você coloca a chave ali pra ligar o carro então o interior dele é um show aparte é muito muito lindo mesmo tava aqui olhando com o Floripa um cara sensacional a porta totalmente em couro os costuras também amarelo aqui o som do Bangalow são 16 altos falantes incrível que pareça são 16 altos falantes então o som dele é maravilhoso vou fechar aqui vou fechar aqui mas que carro lindo esse carro é muito muito bonito mesmo e o pessoal não tá dando valor pra esses carros aqui no Brasil infelizmente essa parte aqui é toda em fibra de carbono essa parte aqui é uma peça só e o legal é legal não se caso bater você vai ter que trocar toda essa parte todo o porta malas o Aston March aqui eu tava vendo os vídeos lá fora a parte que é Aston March em preto tem são três cores são o verde que são os modelos de entrada o preto que é o modelo especial e o vermelho que é o modelo especial que são o modelo do Zagato que configuração linda esse carro e temos quatro entrada é super super raro esse carro tem o marrom o prata o branco e esse preto mas o que dá essa carro sem carbono é perfeita sinceramente olha isso acho que pegou aqui a tema de carbono spoiler na lateral aqui também carbono olha puxou a parte esse carro e ali o GT3 um velho conhecido do canal quem é das antigas sabe lá na época de 2019 e 20 esse carro foi pra São Paulo e eu via muito esse carro GT3 na cor Golf Blue uma cor PTS é uma cor que PTS pra quem não sabe é um programa da Porsche que você paga pra ter cores diferenciadas que não estão no catálogo da Porsche coisas no catálogo da Porsche que são Golf Blue Golf Blue Voodoo Blue Rivera Blue tem Viola Metallic Amethyst Amethyst Metallic entre outras coisas você pode até inventar uma cor isso que é legal mas aqui ó rodinha prata quando eu vi ele tava com a roda preta lá em São Paulo aqui em Florianópolis tava com a roda prata e eu particularmente gostei mais com a roda prata é freio de cerâmica e ela tem vários opcionais exclusivamente manufacturer que essa parte aqui em carbono que eu acho que quase nenhum GT3 veio com essa parte em carbono e a mais completa do Brasil sem dúvida nenhuma geração nova av 1.2 o interior dela é basicamente igual ao do Vanquish então é em preto com detalhes em amarelo olha que legal cinto em amarelo o banco do 918 que você tinha duas opções de banco a GT3 com o sticker do Apple que eu falei pra vocês ela tinha o banco dela mesmo o banco da GT3 que é um banco em carbono e aqui no meio vinha a parte pra você colocar os 104 pontas essa daqui não essa daqui tem o banco do próprio 918 é um banco muito bom incrível pra esse é confortável como eu falei essa daqui GT3 essa parte aqui em Racing Tax também é uma opcional a parte aqui em carbono então esse carro tá muito, muito completo esse carro ficou uma época venda ninguém dava bola pra esse carro agora que o pessoal começa a falar GT3 GT3 quis dar bola pra GT3 sinceramente é um puta de um carro motor gira 9000 RPM incrível que pareça câmbio PDK de 7 marchas cinto 4 pontas gaiola a GT3 que eu formei pra vocês a amarela não tinha gaiola infelizmente isso faz uma diferença e o logo gravado aqui escrito Porsche bem legal mesmo mas esse carro tá com saudade de ver esse carro é sacanagem e literalmente é um carro de corrida pra rua que a Porsche GT3 Cup usava esse carro usava praticamente o mesmo carro mesmo motor mesma suspensão o mesmo carro agora recentemente foi aposentado porque então a gestão 992 na Porsche Cup é um motor 4.0 de 6 cilindros aspirado que gera 500 cavalos nossa esse carro é maravilhoso nossa e ela tá com um escapamento inotec e eu sinceramente eu prefiro inotec porque lembra muito um ronco do Porsche Cup mesmo já o secret weapon é muito muito agudo mesmo se você quer uma pegada mais aguda você vai gostar mais do secret weapon mas se você quer ser um GT3 para acertar um carro de corrida o da Tec é perfeito e a carroceria do 991 é muito muito mais bonita que o 991.1 o .2 é perfeito estamos aqui com a M3 G80 odiada por muitos e amada por poucos na configuração twilight purple uma cor que veio bastante para o Brasil essa cor é uma cor que especialmente eu praticamente gosto posso começar a sentir dessa cor ao vivo ela é lindíssima que é um motor V6 biturbo de 520 ou 510 cavalos mas sabe eu acostumei com essa grade eu comecei a ver gente colocava kit para tampar grade e eu não gostei tipo ai caramba tá faltando a grade de castor mas é só a laser e esse aqui até tem fibra de carbono bem importante mesmo opcional o interior todo em preto todo em preto bem bonito mesmo ali acende o M3 cintos cintos com a lista bem legal voante todo em fibra de carbono olha que legal aqui você pode regular os modos M1 e M2 o M2 você pode regular você pode tirar o controle de tração pode se divertir e o legal que eu tenho drift mode então se você fazendo uma pista olha não estou incentivando você a fazer em lugares em vias públicas imagina no México até pode ser mas aqui você pode regular fazer drift mode bem legal esse carro é um carro muito bem acertado uma pena que a grade é feia mas dizem que esse carro veste muito bem o condutor mas a parte de trás é lindíssima e além do estoque desses carros que são maravilhosos temos a Z4 o RS5 na cor na varra blue o minizinho a Macan a X3 blindada e a Cayenne tem o RS6 se você filmou o RS6 a 45 carro bem legal e o turbão o turbo S já são 9.1.2 na configuração night blue carro lindo feios em cerâmica e aí como vocês viram GT3 ou turbo S é uma pergunta uma dúvida questionável night blue virou uma por PTS recentemente o interior dela está maravilhoso branco os detalhes em azul e as costuras brancas olha isso isso aqui no interior maravilhoso olha detalhe aqui em azul branco esse carro está perfeito câmbio PDK também roda de cubo rápido então fã de motor 6 cilindros biturbo de 585 cavalos mas é isso vim mesmo conhecer o pessoal da Norte vou deixar o Instagram deles aqui para vocês conhecer um pouco mais sobre o estoque deles é isso e muito obrigado por deixar filmar eu vou nessa espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo conhecer as lojas do Brasil fui do Brasil do Brasil o do Brasil do Brasil do Brasil e do Brasil foi Obrigado.